Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, eu tinha um vídeo porteiro digital, substituí por um vídeo porteiro digital, mas que tinha algumas funcionalidades smart, ela era o Wi-Fi também. Então, nesse vídeo eu fiz o vídeo de unboxing, a apresentação do produto, e hoje eu vim trazer para vocês o vídeo de instalação desse produto. Eu demorei um tempinho para instalar, demorei alguns meses para instalar. O vídeo em questão seria esse aqui, pessoal, do vídeo porteiro VP7 Chouch Wi-Fi da marca AGL. O modelo é esse VP7 Chouch Wi-Fi. Esse vídeo porteiro, pessoal, ele é muito interessante, porque ele é compatível com a Alexa, com o Google Assistente, então você pode estar comandando muitas opções via celular e também pedindo ações via Alexa e também o Google, via os assistentes, os dois principais assistentes. E também pela Siri, também da Apple, você pode fazer o requerimento das ações. Então, pessoal, se você não viu o vídeo de apresentação, de unboxing, eu vou deixar aqui no card em cima, você pode clicar e pode acessar esse vídeo, onde eu faço o unboxing e a apresentação do produto. E também, mais para frente, eu vou fazer o review de um tempo de uso, depois de seis meses, sete meses de uso, eu sempre faço o review dos meus produtos. Quando eu tiver bastante bagagem e tempo de uso, eu faço esse review. Então, vamos lá, vamos para o vídeo aí da configuração, como é que você pode estar fazendo a configuração desse produto. Aqui, pessoal, eu tinha esse vídeo porteiro instalado. Esse vídeo porteiro aqui, ele era um vídeo porteiro da HDL, muito bom. Essa aqui é a parte lá de fora dele. Ele era um modelo mais antigo, não analógico, ele era um modelo digital, porém um modelo mais antigo. Era church, não tinha botão, mas o church dele era dessa forma aqui, filmava no escuro, tirava foto. Ele era um monitor bem tecnológico. Porém, esse aqui, pessoal, ele é Wi-Fi, ele pode conectar com o seu celular, você pode conversar com a pessoa pelo celular. Aqui lá, você tinha como só mandar mensagem, SMS para o celular. Você tinha que ter um chip dentro dele. Então, isso aqui é bem melhor que aquela tecnologia. Onde ele vai ficar? Ficava aquele anterior, certo? Então, aqui eu já tinha o cabo de rede instalado. Somente não tinha essa ponteira aqui, RJ45. Então, eu instalei essa ponteira aqui, RJ45. Isso aqui foi eu que instalei. Eu peguei o cabo que estava no outro, no outro vídeo porteiro, e instalei essa ponteira aqui, RJ45. Então, deve haver, tá, pessoal? Deve haver, obrigatoriamente, um cabo de rede, certo? Cate aí, o cabo Cate, você escolhe aí qual espessura de fio, qual coloração de fio, qual metodologia aí de rede você vai passar. Mas qualquer cabo de rede vai servir. Por quê? Porque a gente só vai utilizar quatro vias de fios desse cabo de rede aqui, ó. Então, qualquer cabo de rede vai servir pra você aí. Então, aqui eu já tinha o cabo de rede passado, tá, aqui. E vai até lá fora, tem mais ou menos uns 11 metros de cabo de rede instalado aqui dentro da parede. Então, eu já tinha ele aqui, eu só coloquei uma ponteira. Porque a gente tem um conector, né, RJ45, a gente vai conectar nesse cabo de rede aqui, ó. Dentro de cada módulo. Tanto dentro do vídeo porteiro, quanto na telinha. Nesse caso aqui, dentro de casa, vai ficar a tela, certo? Então, eu preciso aí de uma alimentação, certo? Aqui tá a alimentação, aqui no caso em Goiânia, né, Goiás. É 220. Então, esse cabo aqui é a alimentação 220. Vou tirar aqui essa ponteirinha aqui. E vou deixar ele desencapado pra que a gente possa aí fazer a instalação, né, do nosso outro kit utilizando aqui 220. E aqui de fora, pessoal, tá? Nós temos aqui a fonte que pertencia àquele outro vídeo porteiro, tá? A gente vai tirar ele fora. E aqui a gente tem o cabo de rede que eu coloquei uma ponteirinha RJ45 também. Coloquei uma lá dentro, né, que vai conectado lá no monitor. E coloquei uma aqui fora também, tá? Respeitando sempre a coloração aqui dentro, tá? A mesma sequência de coloração do cabinho aqui, ó, que eu coloquei aqui, eu coloquei lá de dentro, tá? Porque senão não vai cruzar as informações de dados, tá? Aqui eu tenho o positivo e o negativo, que eu vou precisar também pra ligar o vídeo porteiro, ok? Então, a gente só precisa ter aqui um cabo de rede e a alimentação 220 também, assim como lá dentro, tá bom? Temos também o conector RJ45, a chave de fenda. A gente vai precisar, além dos parafusos aqui também, tá? Dos joguinhos de parafuso e também do cabinho pra ligar a força, tá? Os 220 watts aqui no nosso vídeo porteiro. Eu pensei que dava pra parafusar esse suporte aqui nos parafusos aqui da caixinha 4.2, tá? Ou 2.4. Mas não dá, tá? Aqui a gente vai ter que fazer outro furo aqui pra que ele fique condicionado aqui dessa forma. Então, eu coloquei bem centralizado aqui pra que não apareçam as bordas da caixa no fundo, tá vendo? Então, aqui pessoal, o que eu fiz foi cortar aqui, tá? Deixar o positivo e o negativo. Aí eu vou conectar, tá? Esse cabinho RJ45 aqui no conector que acompanha o kit, tá? Conectei, tá? O cabinho RJ45 no adaptador. O traseiro dele tem essa borrachinha aqui, ó. Você vai abaixar ela e aqui você já tem a visão ali das conexões. Que da direita pra esquerda ali é a conexão da energia. E ali na parte esquerda, na parte da esquerda ali é a conexão dos dados. E essa parte central aqui, ó. Essa parte central aqui é a parte da fechadura, tá? Esse FF aqui, ó. Essa parte central cinza aqui é a parte que você liga a fechadura elétrica, tá? Aqui eu vou pegar, né? O positivo e o negativo e ligar aqui, ó. Tá? Nesse verde aqui, ó. É isso que eu tenho que fazer. Pessoal, então ficou dessa forma aqui, ó. Muito cuidado na hora de você parafusar, na hora de você conectar os fios, tá? Pessoal, conector também, certo? É muito belindroso, o espaço é muito pequeno. Então, vai dar um certo trabalho pra você colocar isso. Então, a dica que eu te dou, passe os cabos por dentro desse suporte aqui primeiro, tá? Passe os cabos. Depois você conecta na rede, depois você conecta... Faz a conexão tanto da rede da linha, tá? Da rede da eletricidade, tanto do cabo de rede também. Você passa tudo dentro desse suporte aqui, ó. Que você vai parafusar a parede. Passa por dentro dele. Depois você passa por dentro daquela borrachinha que tem no videoporteiro. E aí sim você faz as conexões aqui dentro. Aí depois vem dois parafusos no suporte, né? Que é uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Aí ficou bem ajustadinho, dessa forma aí, ó. Você pode observar que o fio lá em cima tá piscando. E aqui também, pessoal, como eu falei pra vocês lá no unboxing, eu comprei também esse suporte aqui, ó. Anti-vandalismo. Então, eu vou... Já que eu tô aqui fora, eu já vou parafusar ele aqui, ó. Tá aqui dentro, onde vai o monitor, a ligação é bem mais simples, tá? Então, esse cabinho aqui, ó, que acompanha o kit, você vai ligar aí na parte da fonte, tá? Nessa parte da fonte aqui, tá? Então, esse cabinho aqui, você liga no positivo e negativo da fonte, saindo da fonte. E esse cabinho aqui, pessoal, é aquele... É aquele bornezinho, tá? Do RJ45, que vem também... Então, você vai ligar no outro cabo da rede, né? No outro cabo que você colocou ali a cabecinha lá do RJ45. Tá aí você conecta nele e deixa essas duas para fora aqui, ó. Tá? Essas duas para fora. Esse aqui é o RJ45 e esse aqui é onde vai vir da fonte, tá? Dessa fonte que acompanha o kit, você ligou lá, vai vir aqui. O difícil aqui, pessoal, é o seguinte. É você colocar isso tudo dentro de uma caixa 4x2, tá? A caixa 4x2 realmente é muito difícil. Galera, uma coisa muito importante aqui na hora da montagem, certo? Você tem que prestar muita atenção em duas coisas. Primeiro, na sequência do cabeamento que você vai fazer, pessoal. A fontezinha ligada aqui na parte da setinha aqui na rede, né? Na rede elétrica. Aqui no meu caso é 220. Eu coloquei o polo positivo no vermelho e o polo negativo no preto, tá? E aqui também eu fiz a mesma coisa. O cabinho que acompanha, eu coloquei o preto no preto, o vermelho no vermelho. Essa é a outra ponta aqui. Isso aqui vai ligado na telinha, tá? Mas não tem segredo. Só você seguir o que eu mostrei para vocês aí. E agora o que eu vou fazer aqui é colocar o suporte. Lembrando que esse suporte aqui, ó, fica aí o puxão de orelha para a AGL. Esse suporte aqui, ele foi feito não para nossas caixinhas 4x2 brasileiras, mas sim a 2x2 norte-americana. E a chinesa também tem muitas caixinhas. Aquelas caixinhas quadradinhas, tá? Então, isso aqui foi feito para aquelas caixinhas de tomada de lá, tá? Então, fica aí meu puxão de orelha aí para a AGL providenciar isso aí. Falar para eles adaptarem lá para a nossa caixinha 4x2 aqui, ó. Então, eu vou colocar somente esse parafuso de cima aqui e o outro aqui embaixo eu vou fazer uma gambiarra com arame, né? Para que ele fique aí bem preso e não fique afastado, tá? Da parede. Pessoal, então essa foi a gambiarra que eu fiz, tá? Não ficou tão preso assim, você está vendo que até ficou um pouquinho de jogo aqui, ó. Porque o arame que eu coloquei tem que ser um arame fino. Ele ficou com um pouquinho de jogo, mas o que interessa é a parte de cima aqui, ó. E tem que ficar essa parte aqui, essa orelha aqui, ó. Que vai fazer o encaixe do visor, do display, né? Do monitor. Ele tem que ficar um pouquinho para fora, tá? Para que você consiga ali calçar o monitor. Você coloca de cima para baixo e veste ele de cima para baixo, tá? Tem dois embaixo. E dois em cima. E aí eu deixei ele bem sobressaído aí com a parede, ó. Tanto em cima quanto embaixo para que ele possa calçar. Os dois cabinhos estão aqui, né? Só tem dois lugares para colocar no monitor, os dois cabinhos. Como eu estou com uma mão aqui, eu vou conectar ele, né? Segurando aqui, porque ficou bem justo, né? Vou segurar o monitor aqui, né? Na parede e vou colocar os dois cabinhos lá e voltar para finalizar mostrando como é que ficou. Tá aqui o monitor. Vou colocar atrás agora. Só tem duas conexões aqui de trás, tá, pessoal? Só tem aqui o 12V, né? Que é esse menorzinho aqui, ó. Que é essa fontezinha aqui, 12V. Vou colocar nesse menor aqui. Do lado direito. E o outro, né? Que sai lá do RJ45, aqui nesse do lado esquerdo. Que é esse aqui, ó. Nesse de cima. Beleza? Então ficou dessa forma aí, pessoal, ó. Tá? Quando você clica aqui na tela, já aparecem os menus, né? Dessa forma aí. Você clica aqui em monitorar. E aí já vem aqui o porteiro. Um, se eu tivesse mais de um porteiro, tivesse quatro porteiros, ia aparecer aqui, ó. Tá? Os quatro aqui. Tá em vermelho porque eu só tenho um. Que veio no kit. Então eu clico aqui no porteiro e automaticamente eu vou ver a câmera lá de fora. Tá? Eu já fiz os testes aqui. O que não tá funcionando é a música aqui pra tocar, né? O toque aqui dentro quando toca lá fora. Então eu vou fazer as configurações aqui. Aqui tá falando também que ele tá online, tá? Mas eu não configurei o online dele ainda. Provavelmente ele tá online aí somente nas configurações AP, né? Então as configurações desse aparelho aqui, pessoal, vai pra um próximo vídeo, tá? Isso aqui é só a montagem, né, do aparelho. Então a montagem ficou dessa forma, pessoal, tá? Agora as configurações eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo, certo? As configurações internas pra você atender pelo celular, pra você receber mensagens, pra você abrir um portão eletrônico, pra você abrir o portão da garagem, pra você acender uma luz, pra você ver as câmeras que você tem de fora aqui nessa tela. Dá pra você ver também câmera IP, como é que você faz a configuração. Bacana? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ajudado você que tem também esse vídeo porteiro aí, está querendo fazer a instalação. Se você gostou, se foi útil esse vídeo pra você, deixa aí um like no vídeo pra que o canal possa crescer. Se ficou com alguma dúvida em relação a essa instalação do vídeo porteiro, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar você também. E siga o canal aí, né, se inscreva no canal pra que o YouTube possa avisá-los dos novos vídeos que vão entrando aí no nosso canal, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.